Esta sexta-feira, dia 10 de novembro, o Aeroporto Internacional Pearson de Toronto foi palco de um segundo dia de caos. As autoridades aeroportuárias confirmaram que um problema de segurança provocou atrasos no Terminal 1. Vários passageiros relataram problemas nos voos com destino aos Estados Unidos. Um deles teve de esperar 90 minutos para embarcar. Há um problema de segurança não urgente que está a causar tempos de espera mais longos do que o habitual na segurança do Terminal 1, disse o Toronto Pearson no X, anterior Twitter, às 7 e 18 da manhã. Pouco tempo depois, o aeroporto informou que o problema tinha sido resolvido e que as operações estavam a ser retomadas. Milhares de passageiros que voavam para os Estados Unidos foram igualmente confrontados com grandes atrasos na manhã de quinta-feira, dia 9. Ao que diz a Autoridade Aeroportuária da Grande Toronto, um funcionário de uma companhia aérea encaminhou por lapso os passageiros para uma área restrita, provocando os atrasos.